É um exame complementar, extremamente poderoso, para que o urologista possa tentar identificar naquela paciente, naquele paciente com queixa miccional, ele poder fazer o diagnóstico e poder fazer o tratamento. É um exame bem específico da urologia, quer dizer, é a urologia que faz, o urologista que faz no seu consultório, é ele que faz a demanda e ele vai tentar identificar se aquela paciente, se aquele paciente, ou seja, a gente faz no homem ou na mulher com queixos miccional para poder entender se o problema daquele paciente é durante o enchimento da bexiga ou se é no esvaziamento da bexiga. E hoje é um estudo que a gente leva muito em consideração para o diagnóstico desses pacientes com queixas de micção.